Boa noite Brasília Eu venho, não precisamos de dinheiro Vamos roubar o mundo inteiro E você vai ver Que no fundo não perdemos nada Não precisamos de milhões Vamos partir os corações Depois desaparecer Meu bem, não precisamos de dinheiro Vamos roubar o mundo inteiro E você vai ver Que no fundo não perdemos nada Não precisamos de milhões Vamos partir os corações Depois desaparecer Subindo na estrada E depois Ainda seremos só nós dois Só eu e você Só eu e você Só eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você